Eu confesso que é difícil decidir quais argumentos deixar e quais retirar por uma questão de tempo. Eu acho isso muito divertido, mas leva muito tempo para escrever e produzir esses vídeos. Então eu tenho que deixar muita coisa de fora para quem sabe um dia rebatê-las em outros vídeos. Se você não viu meu vídeo anterior, eu recomendo que você pare esse vídeo e veja ele primeiro. Continuando. Revolução Industrial. Os índices de carbono 14 na nossa atmosfera hoje são totalmente diferentes daquilo que eles eram há 200 anos atrás. Revolução Industrial mudou totalmente. Atividade atômica no nosso planeta, nesse século, já fez tudo o que tinha para fazer para estragar as proporções. Sabemos que isso mudou. Isso é verdade, mas para que você está falando disso? Ninguém está querendo datar um hambúrguer do McDonald's ou os restos mortais de Getúlio Vargas. Isso só vai ser um problema para os paleontólogos do futuro, estúpido. Ele quer gerar incerteza no método para que as pessoas não acreditem em nada. O planeta está relacionado com o campo magnético da Terra. O planeta está relacionado com o campo magnético da Terra. Essa radiação não vai entrar. Se ele não existir, passa direto. Um campo magnético muito intenso iria produzir pouco carbono 14. Um campo magnético muito fraco produziria mais carbono 14. Um campo magnético inexistente produziria toneladas de carbono 14. É verdade que o campo magnético da Terra flutua com o tempo. Mas o Aldalto está mais uma vez tentando gerar incerteza. Pois o campo magnético não pode variar muito, porque se isso ocorresse, causaria extinções catastróficas em massa. E nós sabemos da variação porque o leito oceânico está constantemente formando novas rochas. O núcleo da Terra é rico em magnetita, que é polarizada pelo campo magnético da Terra. E à medida que elas são formadas, faixas, chamadas de bandas magnéticas, se formam. E elas conservam nos cristais magnéticos a polaridade e intensidade do campo magnético terrestre. E sabemos, portanto, que o campo magnético se inverteu dúzias de vezes durante a história da Terra. E isso nos permite fazer um estudo das eras geológicas e das inversões. Esse é outro método de datação que o Aldalto não lhe fala, que também contraria a hipótese da Terra jovem. Também vários geofísicos se preocuparam com essa questão. E o fato é que a datação radiométrica de carbono 14 em anéis de árvores, a chamada dendocrinologia, ajuda a produzir uma tabela de correção para esses efeitos de variação no campo da Terra. Além disso, através dos registros e sedimentos de lagos, se pode determinar que o erro é de menos de 10% para medições acima de 40 mil anos e é muito menor para datações mais recentes. Ou seja, 40 mil anos é muito acima dos 6 mil anos e, ao contrário do Aldalto, o link está na descrição. Como nós sabemos das inversões dos campos magnéticos e temos os registros do manto terrestre para provar, então é uma completa falácia dizer que o campo magnético perde a metade da sua energia a cada 1465 anos. Essa história é baseada numa teoria já refutada de T.J. Barnes, de 1973, de que o campo magnético terrestre era baseado num circuito condutor esférico. Hoje se sabe que isso é causado pelo chamado efeito dínamo, causado pelas correntes de convecção no interior da Terra. Nesse site você pode visualizar as variações do campo magnético da Terra, chamada de Declination, que não tem nada a ver com queda, mas sim com variação, desde 1590 e checar por si mesmo. Se o campo magnético da Terra fosse o dobro a 1465 anos, as discotecas já teriam sido inventadas muito antes de João Travolta, porque todo mundo dançaria com as luzes das auroras boreais até no Equador. E se você tivesse o campo magnético dobrando a cada 1400 anos, isso seria uma progressão geométrica. E há 6 mil anos atrás, até os pregos da Arca de Noé teriam sido puxados para o Polo Norte e a Arca teria se desmontado. Perceba que os criacionistas acham insano propor que a data de decaimento radiométrico seja constante, mas ao mesmo tempo eles sabem calcular que a taxa de decaimento foi constante para o campo magnético da Terra, contrariando toda a evidência. A hipocrisia desses caras é mais de 9 mil. Rocha com mais de 600 milhões de anos não é para ter nada de carbono 14 detectável. Sem dúvida. Se a datação está correta, 600 milhões de anos, não teria nada de carbono 14 detectável. Mas tem. E ele é detectável e ele é real. Não estúpido! As rochas não são vivas, elas não estiveram vivas. Para que você está usando o método de carbono 14 para datar rochas? Ai, que burro! Dá zero para ele! É óbvio que das duas uma, ou você vai datar contaminação, ou vai aparecer algum átomo que foi modificado por radiação. A datação por carbono não serve para datar rochas, seu mané. Se você quer datar rochas com carbono 14, você tem que demonstrar qual é o mecanismo para que isso funcione. Tipo, você não está propondo que, por exemplo, as rochas comem plantas ou animais para tirar o banote de carbono da atmosfera, né? Então para de falar besteira! É como tentar pegar uma régua de escola para me tirar a curvatura da Terra e dizer, tá vendo? A Terra é plana. Eu não acredito que alguém seja tão estúpido para fazer algo assim. Não é ciência. A ciência não exige um teste prático que demonstre que uma teoria de fato possa ser comprovada. Isso não é comprovável na prática. Agora, se você fizer um teste simples, usando uma régua, colocando no horizonte seu campo de visão, seja numa escala menor quanto numa escala maior, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. É, parece que esse cara é mais um criacionista tentando provar que a Terra é plana. Fósseis do período fanerozoico, que iam de mais ou menos 40 milhões de anos atrás a 350 milhões de anos atrás. Todos esses fósseis foram datados por esses métodos específicos de datação sem nenhum problema. Colocamos nos espectômetros de aceleração de massa procurando por carbono 14. Todos os fósseis tinham carbono 14. Por que você vai testar os fósseis do fanerozoico? Como esse filho da mãe não dá fontes, eu tive que procurar e achei um trabalho que provavelmente ele se refere. O lance aqui é o seguinte. Eles pegam equipamentos extremamente sensíveis, chamados AMS, que é um equipamento que faz espectrografia por aceleração de massa e chocam partículas em extrema velocidade para saber se há carbono radioativo. Aí eles pedem para datar inúmeras amostras de rocha, onde a possível quantidade de carbono existente é incrivelmente pequena, o que faz a máquina trabalhar praticamente na margem de erro. Lembre-se, quanto menos carbono você tem para testar, maior a chance de erro. Para você ter uma ideia da sensibilidade dessas máquinas, elas precisam ser calibradas para compensar a radiação de fundo do próprio meio ambiente. Em resumo, se você soltar um pum do lado da máquina, ela vai identificar o carbono nele. Repare que não há consistência no que está sendo testado. Qualquer coisa vale, até que se encontre alguma anomalia. Isso é um clássico da pseudociência. É uma falácia chamada de Texas Sharpshooter Fallacy, que fala de um atirador que atirava na lateral do seu celeiro e depois pintava o alvo em volta das balas para parecer que ele tinha acertado tudo. Assim, os caras pegam um monte de amostras e mandam para um monte de laboratórios para encontrar carbono 14. As amostras que dão resultados negativos são descartadas, e apenas as que dão resultados positivos são apresentadas no papel. Então eles mandam testar inúmeras rochas que tenham algum tipo de carbono, como mármore, carvão, diamante, etc., até achar alguma que tenha carbono 14. Aí eles dizem, Ha-ha! É exatamente por isso que eles usam como amostras coisas como diamantes, carvão e rochas metamórficas de carbonato de cálcio, como mármore. Se alguma dessas amostras estiverem próximas de uma fonte de radiação natural, como um depósito de urânio, por exemplo, alguns dos átomos das moléculas das estruturas cristalinas podem se transformar em carbono 14. E aí eles acham carbono radioativo onde supostamente não deveria existir nenhum. É por isso que o Adalto diz, E a quantidade de carbono 14 é tão pequena, assim, a diferença de quantidade é tão pequena, que mostra que esses fósseis, eles não morreram ao longo da história, eles morreram e devem ter morrido em um único evento da história. Porque eles estão trabalhando no limite da máquina, gerando resultados escúrios. E os filhos da p*** ficam destruindo fósseis de valor inconmensurável pra fazer essa merda. É como se ele descobrisse que dá pra estimar a idade de uma árvore medindo a largura do seu tronco, e aí o cara decidisse medir a idade das pessoas pela largura da bunda delas. Não é assim que a ciência funciona. Se ele quer falar de datação de rochas usando datação por carbono radioativo, ele tem que explicar como o carbono radioativo pode parar dentro daquela rocha, e de que maneira isso se relaciona com a idade da rocha. Você se lembra no começo do primeiro vídeo como eu expliquei como os isótopos de carbono entravam dentro da cadeia alimentar, e por isso eles podiam ser usados pra datação? Eles teriam que fazer o mesmo pra demonstrar a validade do seu método. O que o Adalto faz é simples. Ele copia os argumentos de sites como Answer and Genesis, e tira a fonte pra você não checar. Eles não querem que você saiba que o método de datação de carbono não funciona em fósseis e rochas. Eles procuram gerar dúvidas, e não explicam que as dúvidas já foram esclarecidas. Aí eles datam rochas mesmo assim, e selecionam as que dão resultados inconsistentes, e ficam dizendo para as audiências ingênuas que a datação por carbono 14 não funciona. Por isso, esse é o método favorito dos criacionistas, porque eles podem enganar a audiência. Mas o teste de carbono 14 não é o único método de datação radiométrica. Para datar rochas, os cientistas de verdade usam outros métodos. Porque pedras não respiram CO2, p***! Por exemplo, um dos métodos usados para datar rochas é chamado de método potássio argônico. Ele funciona bem com rochas ígneas formadas a partir de lava vulcânica. Se a rocha se derreter completamente, todo o argônio escapa para a atmosfera, e o potássio radioativo que está dentro dela decai para a argônio, tornando-se possível, assim, medir a idade da rocha. Viu, Adalto? É assim que se explica um método de datação para rochas. Com uma meia-vida de 1.250 bilhões de anos, é isso mesmo, bilhões, só se pode datar rochas com mais de 100 mil anos. E também não dá para datar rochas que foram parcialmente derretidas, porque o argônio existente na rocha antes dela ser derretida não consegue escapar todo para a atmosfera. E adivinha o que os criacionistas fazem? Olha uma outra questão muito curiosa. Lá no Havaí tem o vulcão Kilauea. Kilauea tem sido um vulcão muito estudado, ele é ativo, permanece ativo, então a gente estuda com uma certa frequência. Por exemplo, se você pegar a lava do vulcão, que está solidificada a mais ou menos 550 metros abaixo do nível do mar, a datação usando potássio argônio te dá uma ideia, uma idade de 220 mil anos. Se você pegar a lava que está solidificada a 1.400 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 6.300.000 anos. Se você pegar a lava a 2.600 metros de profundidade, a idade dessa lava já é de 43 milhões de anos. Ou seja, 43 milhões de anos atrás do Kilauea estava expelindo lava dele. Negócio que nós sabemos que o vulcão Kilauea surgiu há mil anos atrás. Isso é um registro histórico. Então, se eu depender da data que me foi dada pelo método de datação, eu literalmente teria chegado à conclusão que esse vulcão tem uns 43 milhões de anos quando, na verdade, ele tem apenas mil anos. Por que ele tenta datar rochas de apenas mil anos com um processo de datação que só serve para datar rochas de mais de 100 mil anos? Aliás, o Adalto está mentindo, porque estima-se que o Kilauea tenha mais de 300 mil anos de idade, sendo que as rochas que foram efetivamente datadas foram avaliadas como tendo pelo menos 23 mil anos. Por que ele usa rochas que estão abaixo do nível do mar? Será que é porque ele quer como amostra as rochas que não foram derretidas totalmente porque a água do mar estava esfriando essas rochas? Esse é o tipo de desonestidade intelectual que o Adalto e o site Answering Genesis praticam. Para quem não conhece, o site Answering Genesis é mantido pelo famoso criacionista Ken Ham, que construiu uma réplica da Arca de Noé que não flutua, com milhões de dólares para pagar as construtoras, além de usar barras de aço, guindastes e empreiteiras. Esse é o barco que supostamente deveria ter sido construído por um velhinho de 600 anos e sua família sem nenhum conhecimento de construção náutica. A Arca tem animais dentro e até dinossauros convivendo com homens. E talvez por isso o Adalto Lourenço retire suas fontes porque ele sabe que Ken Ham é capaz de dizer bombagens tão grandes que até Jesus ficaria com vergonha dele. Por exemplo, ele diz que a NASA deveria parar de procurar alienígenas porque Jesus não se tornou o deus Klingon ou o deus Marciano. Somente os descendentes de Adão poderão ser salvos. E o filho de Deus permaneceu como sendo o deus homem, como o nosso salvador. De fato, a Bíblia deixa bem claro que nós vemos o pai pelo filho, e nós vemos o filho através do seu mundo. Sugerir que os alienígenas podem responder ao evangelho é totalmente errado. Em resumo, sinto muito, Worf. Você vai para o inferno. Por isso, o Answering Genesis não pode ser levado a sério. No meu próximo vídeo, nós vamos falar de carne e sangue de dinossauros. E você já sabe, né? Não esqueça de dar um like. Isso é muito importante. Não leva nem um segundo. Faz aí. Compartilhe e me siga nas redes sociais. Os links estão no banner do meu canal e na descrição. E não seja tímido. Comente. Eu adoro ouvir o que vocês têm a dizer. O seu dislike também é bem-vindo. Pode me odiar. Mas eu amo você. Sabe? Amar os seus inimigos e tal. Acabou. Pode ir. Vai. O que você está fazendo aqui ainda? Tchau. Tchau.